Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. Durante a sessão plenária foram aprovados dois projetos de autoria da deputada Solange Almeida. O PL que trata da criação do selo de conformidade digital para empresas que atuam no Maranhão e o PL que institui as diretrizes da política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo. E ainda durante os trabalhos no plenário, o deputado Rafael destacou os avanços na área da saúde no Maranhão que leva aos municípios diversas especialidades médicas, bem como uma importante infraestrutura com leitos de UTI e oferta de exames. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.